Boa noite pra vocês, meus amor do céu Passei um vexame Não repara meu cabelo não Quando eu tomei banho, lavei o cabelo Aí quando eu lavo ele fica assim, meio amarmado Botei uma faixa aqui pra aparecer o rosto Meus amor, passei maior vergonha Com escrita Passei maior vergonha com escrita Vocês sabem Que Tem gente que vai falar Ah, dona Rubens, ela não deve obediência a ninguém Mas eu não gosto de desagradar Meus inscritos não, não gosto de ficar desagradando Eles não Passei maior vergonha com uma das inscritas agora A noite, né Eu tava no WhatsApp Que antes de eu fazer o vídeo Eu vou no WhatsApp Ver se alguém tá pedindo beijo Então eu boto a palavra-chave, vamos supor A palavra-chave Por escrito assim, ó, manda beijo Boa noite, meus amor do céu Eu vejo a palavra-chave, tô fazendo empada, tá, meus amor Aqui, tô passando quatro empadas Pra sair agora Passei maior vergonha, meus amor Aí Põe no WhatsApp Rapidinho ali Amor, pega o nato sabor aí pra mim Aí Tô ali vendo o WhatsApp Pra separar os beijos do vídeo à noite Que vergonha que eu passei Umzinho só, Tony Só sim, eu falei Pode ser, um só Ei Aí escuta só, meu irmão, que vergonha que eu passei Aí eu fui lá ver os beijos Aí chegou lá, né Tô vendo só um trecho escrito assim, ó Uma vergonha, dona Rúbia É uma vergonha Aí logo eu pego, fico desperto, né Falo, meu Deus, o que que eu fiz? O que que é? Aí abri a mensagem, falei Só vi um trecho da frente escrito isso Quando abri a mensagem Um dos meus amores falou assim Uma senhora Uma senhora falou assim É uma vergonha, dona Rúbia A senhora postar uma foto dessa No perfil da senhora do WhatsApp Eu falei, que foto? Tava a foto eu e Tony Né, antiga Só, gente Que eu Eu não sei Eu não sei nem trocar foto de WhatsApp Às vezes eu boto uma muito tempo Antigamente Eu botava uma Um tempo Aquela foto ficava um tempão No perfil da WhatsApp Pega a taba ali pra mim, amor Por favor A taba de De carne pequena A pequena Essa Aí Eu peguei Não tô Eu quero ela mesmo Quero ela mesmo Ela é muito boa pra abrir uma assim Tem que ter Até com a faca pra amor também Aí escuta Essa vergonha Que eu passei Falei Meu Deus E o que que é? Porque até porque Eu não tenho costume Nem de tirar foto Que é tirando foto Inocente Eu não tenho mania disso Né Fui lá no WhatsApp Fui lá no meu WhatsApp Tira uma foto Que eu e Tony Tiramos, né Assim O Tony com a língua pra fora E eu com a língua pra fora Com a língua assim Na língua do Tony Nunca pensei Que o Tony fosse Que o Tony fosse botar essa foto Não pensei Que o Tony Aí o Tony tem mania de foto Tem mania de foto Então depois que eu conheci o Tony É ele que mexe Que troca foto Essas fotos que vocês vêm no WhatsApp Não sou eu não Tudo é o Tony que bota Que troca Aí o Tony Foi e botou Essa foto lá Quando eu vi Eu falei Ai meu Deus Meu Deus O Tony botou essa foto Eu tive que concordar Eu concordei Porque eu sou assim também Eu sou assim também Falei Ah não Falei Tony Falei Eu falei assim O Tony Não botou uma foto Dessa No perfil Do WhatsApp Vocês me perdoam Vocês que já viram Que di Ai eu liguei pra parte Comecei a mexer no celular Porque o Tony pegou Tava ali Tava aqui embaixo Jogando bola Com as pessoas Ali na quadra Enquanto eu estou fazendo A empada Pra ele entregar Daqui a pouco Ai eu peguei Falei assim Meu Deus do céu O que eu vou fazer Liguei pra parte A parte estava ocupada Não atendi o celular Entrei no Youtube Num vídeo Num vídeo Que ensina Num vídeo Que ensina A gente Como Mudar a foto Da WhatsApp Ai eu apertei Naquele negócio De bônus Assim Falei Como Mudar a foto Da WhatsApp Fui lá Tentando mudar a foto A menina Uma menininha Até novinha Ensinando Ai tinha que ir Na coisa Ir lá Na galeria Eu não achava As fotos Que estavam na galeria Que eu queria trocar Não consegui Ai essa foto Que apareceu Foi uma foto Que eu estava Dentro do ônibus Que eu tinha mandado Pra Cris E pra Pathy Que eu estava Viajando pra São Paulo Eu tinha mandado Uma foto Que eu estava sentada E no ônibus Já Vindo embora E do ônibus Eu mandei a foto Pra elas Para ver Como é que tinha ficado Meu rosto limpinho Nariz Essas coisas Mandei uma foto Pra Pathy Uma foto Pra Cris Só essa foto Que eu achei Ai botei E agora Pra vocês Verem No WhatsApp Depois o Tom Botar Eu botei Botou outra Ah lá O Tom Já falou Que já trocou Já tirou Eu sozinho Aposto que ele Botou Eu e ele Não botou Botei Ah lá Na praça Assistiu Aí ó Ah botou Nós dois Aí o Tom Que faz O perfil Aí o Tom Que pega É o Tom Que bota As fotos Vocês podem perceber Depois que eu conheci O Tom O Tom Nunca mais No meu perfil Do WhatsApp Ficou Só comigo Eu sei Agora bota A foto dele Em mim Ele que troca Eu não sabia Cortei um dobrado Aqui pra mim Conseguir O que você Me falou Pra portaria Não é Mas aí O porteiro Não ia poder Sair Pra ir Na quadra Te chamar Que tá trabalhando Da quadra Ele chama Da portaria Não sei Eu não pensei Isso não Na hora Comecei A espulhar O celular Aí achei Essa foto Do banco Tom Aquela foto Que eu tirei No banco Pra mostrar O rosto Para as crianças Que os acurras Se encharam Aí botei No perfil Enquanto o Toi Tá aqui embaixo Nesse meio tempo O Toi Acabou de chegar Aqui Acabou de chegar O encomendário Empada Ele acabou De chegar Aqui Aí eu falei Toi do céu Você botando Foto imoral Da gente Que eu não tiro Foto de Toi Imoral Mas esse aí Tava com a língua Pra fora Falei Que coisa feia Mas não pode Aí eu também Não gosto disso Não Toi sabe Que eu não gosto Essas coisas Ele sabe Aí o Toi Foi Botou a foto Eu e ele Com a língua Pra fora Ele com a língua Na minha língua Falei Que coisa feia Fazer isso Com os outros Com os outros Veio Falei Agora com ele Aí o Toi Foi lá Aí ele Ele falou Conseguiu trocar Falei Consegui Consegui com muito sacrifício Corri A necessidade A necessidade Faz o sapo Por lá Quando eu vi A foto Telefalei Pra Pathy Falei Pathy do céu O Toi Botou uma foto Indecente Nossa No perfil Da tzap Botou uma foto Aí a Pathy Falou assim A Pathy Falou que Olhou e Falou assim Isso aqui Não foi Mamãe Que botou Mamãe Não bota Isso Não foi Ela já sabia Que não era Eu que botei Só que Ela pegou E falou assim Bom Vou deixar Mamãe Quis botar Eles são casados Meu filho Mas não precisa Isso Aí falei Com o Toi Falei com o Toi Agora Agora o Toi Trocou Nem sei Qual que ele Botou Aí Depois que eu Vou ver Não tem uma Que nós tiramos Debaixo da árvore Lá na praça Suspiro Suspiro Aquela é Mais antiga Eu queria Que você botasse Uma das fotos Que nós tiramos Na casa da Cris Que está Com a Mia Eu queria Que você botasse Uma que está Nós dois Está muito bonita A foto O Toi Não quer botar Às vezes A foto Que eu acho Bonita O Toi Não bota Aí a foto Do perfil Do WhatsApp É ele mesmo Que escolhe Ele mesmo Que muda Nem sei Quando eu vi O Toi Já trocou E às vezes Eu estou Respondendo O WhatsApp Eu nem sei Que foto Está ali Nem sei Que foto Está ali Que as fotos Ficam pequenininhas Na hora Que você manda A mensagem O Toi Botou essa foto Tomei o maior susto Aí eu respondi A um dos nossos amores Respondi ela Que eu achei Que ela está certa Mesmo Eu falei Eu só botei assim Quem mandou essa mensagem Para mim Vai ver Se estiver vendo O vídeo Vai saber Que até eu Tomei um susto Eu não gosto Também não Aí ele pegou E botou essa foto Eu não gosto Porque É bota para dar caldinho Estou fazendo janta Gente Sabe o que eu fiz ali Toma Toi Bota essa Sabe Sabe o que eu fiz ali Estou fazendo Bife de fígado Que eu fiz E estou fazendo Uma macarronada Fiz um macarrão De panela de pressão Agora por último Jogo o queijo ralado Fiz aquele macarrão Temperado Assim que você cozinha Na panela de pressão Com molho e tudo Aí por fim Jogo o queijo ralado Bife E faço uma salada De tomate com alface Que estou em gosto E agora Ele come uma cuia de salada Ontem eu fiz Uma travessona de salada Que eu Se ele quiser ver Televisão de noite Gente Eu deito e vou dormir Eu não consigo ficar Até tarde vendo televisão Não que eu acordo Muito cedo Então eu não consigo Ficar vendo televisão Mas tomei Esse susto Com o Com o vídeo Com o vídeo Com a foto Que o Toi botou No whatsapp Tomei um susto Peço perdão vocês Vocês que viram a foto A foto é o Toi Que vai botando a foto Desculpa Tá meu amor O Toi Ele fala assim Não tem nada de mais Isso não Mas é uma coisa Que incomoda a gente Então não é bom fazer Incomoda a gente Pode incomodar Algumas pessoas Como essa moça Ficou incomodada Que ela falou comigo Ela falou comigo Eu me senti incomodada Também Nem maldei ela Porque eu não tinha visto Eu peguei Até retornei pra ela E pedi desculpa nela Eu falei que é Toi Que botou Que aí ele muda a foto Né amor Ele muda a foto Aí eu não vi a foto Que mudou Fui falar com a Pathy A Pathy falou assim Ué mãe Tá desde onde Já tem uns dois dias Essa foto aí Com a língua pra fora Até achei Até achei estranho Será que foi mamãe Que botou essa foto Então botou Eu mudo direto o perfuno Oi? Eu mudo o perfuno Então tô aguardando Você mandar seu nome Pra me mandar seu beijo Ela fez 63 anos Eu acho que é hoje Eu acho que ela tá fazendo Eu acho que ela tá fazendo Tá? Uma hora Mesmo que vocês acham que eu já sei Às vezes você conversa E você não lembra o nome Eu já falei isso uma vez A gente lembra? A gente tá falando de novo Pra vocês lembrar Tá bom? Quero mandar um beijo Ah é Eu escrevi até aqui Pra poder falar pra vocês A foto Foto perfil Que aí pra mim não esquecer nada Eu já boto tudo direitinho Pra esclarecer pra vocês É coisa que eu não gosto também não Pode a gente botar foto junto Pode botar a gente foto Um do lado do outro Né? Mas nada de muito Indecência também Eu não gosto Eu mesmo não gosto O Tonho às vezes Tinha mania assim Que a gente se conheceu De querer ficar de agarramento na rua Falei Tonho Eu odeio Eu odeio Não gosto Eu falo Para com isso Pessoa que é casada Não precisa ficar com indecência Com agarração No meio de rua Porque isso não é Eu falei não Não precisa A gente é casado Não precisa ficar Agarrando no meio da rua Não Eu não gosto não Aí Tá Aí agora Tatinha E botou a foto lá Mas essas fotos Tá Então fica com Deus Deus abençoa Tem uma noite maravilhosa Vocês querem ver o macarrão Com o amor dozeio de peixe? Vou mostrar Ai desculpa Eu achei que lá Tá um pouco escuro A cozinha parece Tá escura Olha aqui ó Olha o macarrãozinho Foi feito na panela de pressão Tá Não foi escorrido água Nem nada não Eu fiz assim Eu peguei Fiz um alinho espremido Botei um pouquinho de azeite Botei o macarrão Botei um nato sabor E o molho Olha que delícia Botei o pomarola Que já tem pedaço Olha que lindo Que ficou esse macarrão Claro O bife de fígado Não tá pronto Daqui a pouco Eu boto um pedaço Aqui ó Nossa janta Só isso aqui Eu tô falando nossa janta Porque eu não almocei hoje Então eu tô Eu tô jantando agora cedo Hum 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 Uma delícia Olha isso Olha Que delícia Ai gente Isso é tudo Hum 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 Obrigado.